Vai Maribel com suas aventuras, Maribel não para Danielson, fale alguma coisa da Maribel Maribel é doida Tita Eu não me aventuro, que ela vai Maribel e suas aventuras Maribel e suas aventuras Uhuuu! Isso aí! Eu não sei que essa aventura Eu não sei que essa aventura Eu não sei mesmo que a gente não Aaaaaaaah Uhuuu! Eu não sei que essa aventura Eu prefiro não me aventurar Aqui tá bom Ele conseguiu chegar na hora Ouuu! Aaaaah Olha só Quando me desculpa E aí 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 Aí é mais uma aventura de Maribel, Aventuras Maribel. Vai tomar naquele filme que o cara tem o chapéu lá, da aventureira, ela esqueceu o nome. Roupa!